Você já ouviu falar em abdominoplastia? Veja agora o antes e o depois de quem já passou por esse procedimento. Olha, impressionante os resultados, né? A abdominoplastia é uma cirurgia plástica indicada para quem sofre com excesso de pele e gordura no abdômen. É um procedimento feito pelo cirurgião plástico. É por isso que hoje, Luiz Lê, a gente tem a honra de receber o cirurgião plástico, o doutor Márcio Passos. Seja bem-vindo ao nosso programa para falar de abdominoplastia. As pessoas confundem. Geralmente se conhece a lipoaspiração, que já é tradicionalmente conhecida, mas existe uma diferença bem grande dos dois procedimentos, né, Pedro? Sim, sim. A abdominoplastia é uma cirurgia que a gente só faz quando o paciente tem excesso de pele e também excesso de gordura, né? Que a gente tira uma faixa da parte inferior do abdômen e teciona aquela pele para baixo. E muitas vezes também tem que aplicar a musculatura, quando tem diastase dos músculos retos abdominais. E a gente sempre é um procedimento que a gente não pode indicar para todo mundo, né? Pode ter paciente que, depois da gravidez, que às vezes com excesso de pele, paciente que já fez cirurgia bariátrica e emagreceu demais e ficou com aquele excesso de pele. São algumas das indicações da abdominoplastia. A procura das mulheres é um pouco maior ainda, mas os homens estão cada vez procurando mais a gente, porque com o aumento da vaidade e a quebra de preconceito, os homens cada vez procuram mais a gente no consultório médico, com certeza. Quando a gente fala do procedimento em si, as pessoas perguntam, é um procedimento que dura muito? Eu vou passar o dia inteiro no hospital, fazendo a cirurgia no centro cirúrgico? Qual que seria a anestesia? Como é que funciona o procedimento em si? Então, a abdominoplastia simples é uma cirurgia, não é tão demorada, dura em média de duas horas e meia, certo? E ela pode ser feita por anestesia geral, pele dural ou RAC. Geralmente isso é decidido previamente com anestesista na consulta pré-anestésica. Aí vai depender de cada caso, né? Se existe associação também com outros procedimentos ou vai ser feita só aquela cirurgia isolada. No caso da lipoaspiração, já é uma cirurgia um pouquinho mais demorada em média, demora de 3 a 4 horas. E geralmente é uma cirurgia que é feita quando não tem excesso de pele, só tem um pouquinho de gordura e tem aquela definição, com aquele corpo mais bonito, né? Que nem você falei agora há pouco, a pessoa quer ter uma alimentação saudável, malha, mas tem aquela gordurinha localizada e vem procurar... E não usa nenhuma atividade física. É isso, ó, muita queixa, é muito frequente. Fala, doutor, aquela gordurinha que eu malho, malho, malho e não sai por nada. Existe aquela dúvida, as mulheres que elas não precisam, não existe essa indicação da própria abdominoplastia como um todo, mas ela precisa fazer um pequeno retoque. Existe algum procedimento que seja indicado para isso? Tem, tem sim. Além da abdominoplastia, da lipoaspiração, a gente tem a minha abdominoplastia, que hoje é o que está mais em vogue, né? Principalmente com pacientes que têm pequenos excessos de pele, principalmente aquelas pacientes que já passaram por uma gravidez, ficaram com excesso de pele pequeno, não estão tão obesas, a gente faz uma lipoaspiração associada a uma pequena retirada de excesso de pele só embaixo. Não fica com cicatriz ao redor do umbigo e fica só com cicatriz mais discreta na região pubiana. Antes da gente encerrar, um ponto extremamente importante. Nunca, aliás, sempre é bom você estar atento quando procura para fazer um procedimento como esse, saber que profissional você vai procurar. Às vezes tem casos, relembrando de casos que dizem, ah, mas houve algum problema com o procedimento de lipoaspiração. Em 99% dos casos são pessoas que optam por tratamentos que são prometidos de uma forma extremamente barata, mas em clínicas que às vezes não tem a menor estrutura e o profissional às vezes também não é nem reconhecido pelo próprio conselho de medicina. Então, quando você opta por buscar um profissional que de fato tem um reconhecimento, tem a experiência e já é um profissional que tem um trabalho no mercado, é um ponto também extremamente interessante. Não, com certeza. Procure sempre um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e que você vai ter um índice de segurança muito maior e provavelmente de satisfação e de qualidade no pós-operatório e não vai passar por aperreios que outras pessoas você vê por aí passando, porque pega um médico que às vezes tem uma boa propaganda, uma boa conversa, mas infelizmente às vezes não é o médico mais adequado para fazer o procedimento. Dr. Márcio, muito obrigado pelas informações extremamente úteis para o nosso telespectador. Afinal de contas, todo mundo quer estar sempre bem, informa e tratamentos e novidades não faltam, né? Com certeza. Cada dia mais a medicina evolui e a gente está aí, correndo atrás aí para cada vez dar uma melhor qualidade para nossos pacientes. Dr. Márcio, passo o cirurgião plástico trazendo novidades da abdominoplastia. E você, começou o ano, exagerou nas festas de final de ano, começou a fazer atividade física, mas precisa perder aquela gordura localizada e aquele excesso de pele? Essa é uma ótima opção para você. Cirurgia Plástica especialmente para você, aqui no Slim. No quadro City Tour de hoje, nosso destino Cancun, no México. Um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. Mas antes da gente conhecer a nossa entrevistada, veja aí um pouco mais desse lugar que é, sem dúvidas, encantador. Cancun é um dos principais destinos turísticos do mundo quando se pensa em praias. Basta andar por alguns metros das suas areias finas, numa perfeita harmonia com o mar azul turquesa para ser conquistado pelo lugar. A cidade fica no estado de Quintana. Há diversas redes de hotéis instaladas ao longo da zona hoteleira, que mantém uma distância perfeita para poder apreciar um belo visual e dar um mergulho ao alcance de poucos passos. Mas a vida em Cancun não se resume a hotéis e praias, vai muito além. Quem gosta de comprar vai precisar se segurar para não levar tudo o que ver nos shoppings. Perfumes, roupas, artesanato, tudo a preços bem atrativos. Para a noite não falta diversão. E esse é um dos seus grandes atrativos. Várias boates interessantes, incluindo a famosa Cocobongo, com shows eletrizantes. Quando assuntos são belezas naturais, não há como se esquecer do mar, a grande atração da viagem. Ao longo da zona hoteleira, o oceano muda e vai desde o mar piscina a ondas agitadas, sempre mantendo aquele azul lindo, típico do Caribe. Não é possível também deixar de visitar a Isla Mujeres, um ótimo lugar para mergulhar nas águas cristalinas, onde se pode caminhar por diversos metros mar adentro. Já em Cozumel, é possível fazer um mergulho autônomo e se surpreender com as belezas de um dos melhores pontos do mundo em diversidade marinha. E no quadro Ciclo de hoje, nós temos a honra de receber ela, a nutricionista Priscila Carino. Seja bem-vinda ao nosso programa. É uma honra tê-la aqui no Isla Mujeres. Obrigada, Ítalo. É uma honra minha estar aqui. Falar de viagens. A Priscila é uma das verdadeiras amantes, apaixonadas por viagens, tem um passaporte carimbado por diversos lugares no mundo e hoje escolheu, dentre os destinos, Cancun. É um lugar que encanta, que você teve recentemente, inclusive passou o Réveillon. O que mais te encantou em Cancun? Vamos começar a viajar por Cancun. Bora lá. O que mais me encantou em Cancun é as praias, né, Ítalo? Sem sombra de dúvidas. Mas também a noite, que a noite de Cancun é muito animada. Maravilha. A gente sabe que em Cancun hoje, as praias, na verdade, surgem como uma grande pedida, né? Para quem vai para Cancun. As praias surgem como uma boa e grande pedida. Mas em se tratando, por exemplo, a rede de hotéis. Hoje os resorts comandam Cancun, muitos deles all inclusive, onde você tem tudo. Explica pra gente onde vocês ficaram, como é que foi a tua viagem. É um lugar que realmente te encantou? A gente ficou num hotel chamado Grand Royal Cancun. Um maravilhoso hotel, com todo tipo de gastronomia, porque como lá tem muito turista, né, então é uma gastronomia internacional. Então tinha muito restaurante oriental, restaurante mexicano, restaurante francês, italiano. Então todo dia era uma festa, todo dia era um restaurante diferente. Existe uma programação para cada dia, né? Isso. A partir da hora que você acorda até a hora que vai dormir, que é a questão das baladas, né? Quem curte dia, vai para curtir praia. Quem curte balada à noite, lá tem desde os bazinhos até grandes boates. Durante o dia, então, a programação é você ir para a praia. A praia, a cor do mar, isso pensa em comentário. Isso, é verdade. E fora os passeios, né? Lá tem, se você quiser visitar outras praias, a gente visitou uma chamada Isla das Mulheres. Maravilhosa. Eu gosto muito dessas praias que é um pouco reservada, que a gente curte mais a natureza. Já a programação noturna, pra quem gosta de esticar à noite, a opção não vai faltar. A opção Cancun é o ideal em termos de Caribe, né? Lá tem muitas boates legais, muitas mesmo, que vai até altas horas da noite. Inclusive, uma das principais que você teve também, que te chamou muita atenção. Congo Bongo. Ela é muito boa, porque tem vários shows, né? Tem muitos covers de Madonna, de Beyoncé, de Rihanna. Então a gente curte muito a noite. Música E ela comentava justamente que você se sente realmente no show. Se você assiste a um show de cover da Madonna, é muito semelhante, né? Muito, porque os artistas parecem muito. Então a gente curte aquele momento como um único. Agora, gastronomia. O que te chamou a atenção? Muito restaurante oriental e o mexicano. Porque é umas comidas bem diferentes, né? Bacana. E o Réveillon foi em grande estilo no hotel? Foi excelente. Lá teve uma festa particular no hotel, muito boa. A gente aproveitou, porque dia 2 de 2015 a gente oficializou nossa união. Então a gente aproveitou Cancun para renovar os votos e casar novamente. Que maravilha. De Cancun, o que você mais gostou? O que mais te chamou a atenção? Você foi a Cancun e esse lugar, você recomenda para quem vai conhecer? Eu recomendo a Isola das Mulheres, porque a gente pega um barco, né? 22 minutos até lá e é muito bonito, muito interessante. Bacana. E olha, agora que a gente falou aí desse lugar que é encantador, na última quarta-feira a Priscila teve de aniversário parabéns, saúde, sucesso. 2016 de muita paz e muitos e muitos anos de vida. A Priscila que é nutricionista, uma grande profissional e que consegue aliar o trabalho com essa vida, na verdade, amante de grandes viagens, né? É verdade. Obrigada, Ítalo. Você que é um querido, um amigão, foi um prazer participar. Que bom. Eu que agradeço, parabéns, sucesso, feliz aniversário para você que está em casa. Esse foi esse super destino, Cancun do México, um lugar que realmente dispensa comentários, vale a pena conhecer. Próximo sábado a gente volta trazendo outros destinos para você aqui no Isola. Não perca no próximo bloco a Beleza e Companhia Plus, no Shopping Rio Puti, especializada em depilação a laser. E aí E aí